Olá rapaziada tudo bom tranquilo estamos aí mais um vídeo seguinte vamos voltar aí mais ou menos falar daquela situação dos carros dos dois né dos carros dos anos 70 né que tiveram aquela valorização dos anos na virada dos anos 90 para os anos 2000 seguinte agora a gente vai estar comentando em cima do uma entrevista que o Badola né o Alexandre Badola para quem não conhece o rei dos dois né é o idealizador criador e mantenedor do Museu do Doge né então a gente vai estar falando do ponto de vista dele com relação àquele momento aquela virada né uma entrevista que ele deu no podcast da roda né então vai ser muito interessante falar desse vídeo aí porque ele complementa muito o último vídeo que a gente fez com relação aos dois daquela situação naquela época né e ele vai estar um site bem interessante né que ele viveu essa época também né aí comprou muito carro nessa época né salvou muitos carros aí um monte da morte né da zona da morte né já tava lá no Vale da Morte né ele salvou muito desse tidoide da época aí tá muito interessante né então eu gostaria de convidar os gentis amigos a conhecer mais dos conteúdos aí do nosso canal né do RVC carros clássicos geração carburada também tem muito vídeo legal aí que vocês vão se interessar né então é isso pessoal vamos a mais um vídeo aí dessa vez do ponto de vista do Alexandre Badola com relação àquela virada de chave né mas esses carros se tornaram clássicos e começaram a ser colecionados e não mais sendo só destruídos né e escrapeados né então vamos nessa o que mostra muito isso é a sobrevivência dos dojões por época né você pega um Dodge Dart 1970 foram 10.200 carros produzidos hoje a gente não conhece 200 sobreviventes ou seja 2% 98 virou prego virou geladeira lata de atum sei lá o que é aquelas picape que pegam papelão é isso foi um estágio intermediário ele vira picape depois vira prego né se você pega os últimos Magnum o índice de preço de sobrevivência de 30 40 por cento porque que é tão mais porque o cara que comprou esse carro em 79 ele já sabia que o carro gastava que era isso que era aqui então ninguém foi pego de surpresa já os primeiros não os primeiros depois da primeira crise do petróleo e principalmente depois da segunda pessoal foi abandonando os carros a gente viu os carros largados na rua eu vi esse ciclo né eu vi o ciclo de eu vi o eu lembro dos dojões sendo uma coisa super aspiracional um carro que as pessoas desejavam e vi um momento seguinte que a gente via molecada em seis juntando dinheiro comprando para sair de noite como se não houvesse amanhã destruir o carro largado em qualquer lugar né anos 80 anos 80 é isso anos 80 foi a época terrível né e e ainda começo dos anos 90 a gente a gente a gente ouvia essas histórias aí a partir da da segunda metade dos anos 90 principalmente depois da virada do milênio esses carros começaram é a ter cada vez mais o interesse de coleção e aí acabou dando no que deu isso mais pela raridade é pela raridade e pela nostalgia né cara gostava dojão não sei o que eu acho engraçado porque a tecnologia ela não é linear o crescimento dela então você tem épocas que não acontece nada os anos 80 a década perdida em vários sentidos né inclusive é uma leija ira né a era que os carros os mansalcars americanos tinham 140 cavalos um outro super estrangulado é é é é é